Apoio institucional da Prefeitura de Jacareí, a Jovem Pan São José dos Campos realiza no próximo dia 4 o Ideias e Debates Saúde. O congresso que será realizado de maneira online vai discutir os desafios e tendências em um cenário pós pandemia. A vice-prefeita e secretária de saúde de Jacareí, Rosana Gravena, será uma das palestrantes. Ela comentou sobre a participação no evento com a palestra A Importância do SUS e da Saúde Suplementar na Pandemia. Já atuei como médica e também como administradora, tanto na saúde pública como suplementar. Sempre entendi que a somatória das duas é ganho para todos. Na pandemia, isto se tornou evidente. Aqui na nossa região, onde os dois sistemas são fortes, apesar de grandes dificuldades de uma pandemia, tivemos infraestrutura e suficiência muito maior do que várias regiões do nosso país. Doutora Rosana Gravena comentou ainda os principais desafios que deverão ser enfrentados na pós pandemia. Reorganizar o nosso sistema de saúde, que sofreu um grande impacto financeiro, com os gastos do hospital de retaguarda, testes de covid, contratações emergenciais, UTI-covid. Buscar recursos extras para cobrir o que não pôde ser feito durante a pandemia. E lidar com as sequelas físicas e mentais de toda uma sociedade que viveu uma verdadeira tragédia, principalmente aqueles que passaram pela doença e pelos funcionários da saúde, que deixaram de ter vida própria para cuidar de outras pessoas. A vice-prefeita falou ainda sobre a proposta da Jovem Pan em discutir a saúde. A proposta do debate é excelente e de extrema importância para toda a sociedade. Passar pela pandemia de coronavírus foi muito difícil, mas o que virá pela frente na pós pandemia será ainda mais desafiador. Por isto, estes debates são necessários para a troca de ideias de como lidar com isto da melhor maneira para a população. Também participam do evento o secretário de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorchintay, e o presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita, Albert Einstein, Dr. Claudio Lothenberg. Toda a programação está disponível no site oficial ideiasedebates.com.br, onde também é possível fazer a inscrição para participar do evento, que é gratuito e 100% online. Amém.